Seguros Eternamente Evangelho de João Comentário de Mário Persona Repare no versículo 22 desse capítulo 10 de João E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno Uma cena de inverno É bem apropriada para descrever a frieza com que o Messias está sendo tratado pelo seu próprio povo Mais à frente, no capítulo 13 desse mesmo Evangelho Nós encontramos Jesus dando um bocado de pão molhado em vinho para Judas Antes da última ceia com seus apóstolos Ali diz E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo E era já noite É inverno quando os judeus rejeitam o Messias Quando entregarem a morte será noite Os judeus voltam a questioná-lo no templo em Jerusalém Se tu és o Cristo, dize-nos claramente Jesus respondeu-lhes Eu vos digo, mas não credes As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas O verdadeiro pastor continua explicando As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer E ninguém as arrebatará das minhas mãos Meu Pai que mais deu é maior do que todos E ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai Eu e o Pai somos um Os judeus então pegaram outra vez em pedras Para o apedrejarem Veja quantas coisas há nestas palavras As ovelhas sabem discernir a voz do pastor Ele as conhece uma a uma Elas recebem dele a vida eterna Nunca irão perecer Ninguém pode tirá-las das mãos de Jesus Que as recebeu do Pai E ninguém pode arrancá-las das mãos do Pai E Jesus e o Pai são um Aqui diz que vida eterna nós recebemos de Jesus Nós não a temos de nós mesmos Não se trata apenas de uma vida que não termina Por ser eterna é também uma vida que não começa É a vida de Jesus, o Filho eterno de Deus Essa é a garantia interna de que ao crermos em Jesus Recebemos em nós uma vida que nunca mais perderemos Caso contrário, ela não seria eterna Então vem a dupla garantia contra as ameaças externas Ninguém pode arrebatar uma ovelha Nem das mãos de Jesus E nem das mãos do Pai Foi o Pai quem as deu ao Filho E ninguém, nenhuma delas, se perderá Em 1 João diz assim Quem tem o Filho tem a vida Quem não tem o Filho de Deus Não tem a vida eterna As ovelhas que o lobo arrebata no versículo 12 São as que não tem a Jesus como pastor Lá ele alerta O mercenário que não é pastor De quem não são as ovelhas Vê vir o lobo E deixa as ovelhas e foge E o lobo as arrebata E dispersa Nos próximos 3 minutos Jesus não cura um doente Ele espera o doente morrer Para visitá-lo O capítulo 11 do Evangelho de João É conhecido como o capítulo Em que Jesus ressuscita Lázaro Mas pode também ser visto Como a história do homem Que Jesus não curou Aqui Jesus sabe Que um de seus melhores amigos Está doente Mas não faz nada para curá-lo Quando Marta e Maria Irmãs de Lázaro Mandam avisá-lo De que Lázaro está enfermo Jesus apenas comenta Essa enfermidade não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus Seja glorificado por ela Então ele fica ainda Dois dias onde está Sem demonstrar qualquer urgência Se você acha normal Essa atitude Imagine ligar para o pronto-socorro Pedindo uma ambulância Para um familiar doente E ouvir o médico dizer Estarei aí em alguns dias Não se preocupe Porque essa enfermidade Não é para a morte Mas para o progresso da medicina Pois trará grande prestígio A minha carreira Você ficaria decepcionado Como ficam Marta e Maria Quando Jesus chega atrasado Ao enterro de Lázaro Após uma viagem Que durou dois dias Mais os dois dias Que permaneceu No lugar onde estava Ambas fazem o mesmo comentário Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido A questão é que Jesus não é médico Se ele tivesse vindo Para curar doentes Teria curado toda a população do planeta Com a mesma facilidade Que ressuscitou Lázaro Mas ele é o filho de Deus Que veio ao mundo Com a missão específica De morrer para salvar pecadores Para entender a diferença Vou usar um exemplo bem tosco Imagine um moribundo Sendo consumido por uma doença incurável O médico avisa Que é capaz de curá-lo para sempre Dando a ele saúde perpétua Porém que não irá fazê-lo imediatamente Mas em um dia futuro Enquanto isso Apenas para demonstrar Que tem capacidade O médico faz sua dor de dente Desaparecer como num passe de mágica Este exemplo dá uma ideia Da diferença entre um benefício passageiro Nesta vida E a salvação eterna Que Jesus oferece Os milagres e curas Que Jesus e seus discípulos faziam Era para demonstrar Suas credenciais em Messias Era como se ele abrisse uma fresta no tempo E dissesse aos judeus Vejam como será quando eu reinar Quando João Batista Mandou perguntar se ele era o Messias Ou se devia aguardar outro Jesus respondeu Os cegos veem Os coxos andam Os leprosos são purificados E os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres é anunciado o evangelho Aquelas credenciais Provavam que o Messias havia chegado Nos próximos três minutos Vamos entender melhor O papel das curas e milagres No ministério de Jesus E de seus discípulos Jesus não cura Lázaro Porque tinha outra coisa em mente Muito maior e melhor As curas e milagres Que Jesus e seus apóstolos faziam Tinham um objetivo bem definido Para cada pessoa Momento e lugar Ora serviam para provar a fé De pessoas como Marta e Maria Ora para demonstrar A incredulidade de pessoas Como os fariseus Em Atos 19 Diz que Deus Pelas mãos de Paulo Fazia milagres extraordinários De sorte que lenços e aventais Eram levados do seu corpo Para os enfermos E as doenças Os deixavam e saiam deles Os espíritos malignos Aqueles sinais serviam para mostrar Que a mensagem de Paulo Vinha de Deus Porém as boas novas do evangelho Não são de curas e milagres Mas de salvação eterna Para todo o que crê em Jesus Que morreu por nossos pecados E ressuscitou para nossa justificação Os próprios apóstolos Ficavam doentes E usavam remédios Paulo tinha um espinho na carne Algum tipo de enfermidade Ou limitação Por três vezes ele pediu Ao Senhor que o livrasse Sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Por que Paulo não curava a si mesmo? Por que deixou o trófimo doente em mileto? Por que receitou a Timóteo Um remédio caseiro para o seu estômago? Por que não dá a ele um lenço milagroso? Provavelmente Deus queria ensinar algo a eles Ou a nós Sobre o seu modo de agir Paulo, Trófimo e Timóteo Não precisavam de provas De que Jesus era o Salvador Quem crê anda por fé Não por vista Tomé que gostava de ver para crer Ouviu de Jesus Que mais bem-aventurados Seriam os que viriam a crer Sem ver Não sei por que tanta gente Tem essa fixação por curas e sinais Acaso Jesus não é suficiente? Lembre-se de que ele não confiava Naqueles que o seguiam por causa dos sinais Se você ficar doente, ore Se for da vontade de Deus Ele irá curá-lo Diretamente ou por meio de médicos e medicamentos Se isso não acontecer Deus certamente tem um propósito para você Ou para as pessoas ao seu redor A diferença entre um pagão idólatra E um cristão verdadeiramente nascido de novo É que o pagão só acredita Que Deus está ao seu lado Quando tudo vai bem O verdadeiro crente, porém Se regozija também na falta de saúde De dinheiro De prosperidade De liberdade, etc O apóstolo Paulo escreveu assim Sei estar abatido e sei também ter abundância Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído Tanto a ter fartura como a ter fome Tanto a ter abundância como a padecer necessidade Posso todas as coisas naquele que me fortalece Se Paulo podia todas as coisas Você também pode Inclusive aceitar a vontade de Deus para você Seja ela qual for Nos próximos três minutos Jesus mostra a Marta e Maria Que a vontade de Deus é sempre a melhor A lei dada aos judeus do Antigo Testamento Determinava que o leproso fosse desterrado Para fora do convívio da sociedade Naquele tempo, a lepra era incurável Por isso, na Bíblia, ela aparece como figura Da mais temível enfermidade espiritual, o pecado A lepra é a doença mais antiga Mencionada nos papiros egípcios O pecado assola a humanidade desde o Éden A lepra pode ser contagiosa Em Romano 5, diz que por um só homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte E assim também a morte Passou a todos os homens Porquanto todos pecaram A lepra corrompe o corpo Compromete os nervos Tira a sensibilidade da pele O leproso corre o risco De se autodestruir sem perceber O pecado corrompe o ser humano E o torne insensível à sua própria destruição Já nascemos pecadores Espiritualmente mortos Em nossos delitos e pecados Mas assim como ocorre com a lepra É aos poucos que se manifesta A nossa degradação física e moral Isaías descreve o nosso estado assim Toda cabeça está enferma E todo o coração fraco Desde a planta do pé até a cabeça Não há coisa sã Só há feridas Contusões e chagas vivas Não foram espremidas Nem atadas Nem amolecidas com óleo Pois todos nós somos como imundo E todas as nossas justiças Como trapo da imundícia O pecado é como um aguilhão O anzol que fisga o homem E o arrasta para a inevitável morte Enquanto ele se debate para permanecer vivo E não acaba aí No livro de Hebreus diz que aos homens Está ordenado morrer em uma só vez Vindo depois disso o juízo Se a morte física determina O fim de toda esperança nesta vida O juízo de Deus Sela o nosso destino eterno Esta palavra juízo Não é no sentido de um julgamento Para ver se o homem é ou não pecador Se merece ou não a condenação Pois pecadores e culpados Todos nós somos por natureza No juízo Deus irá lavrar a sentença eterna Para aqueles que não tiveram Seus pecados lavados Pelo sangue de Jesus Lázaro Representa o ser humano Morto e sem esperança de cura No antigo testamento Os sacerdotes examinavam regularmente o leproso Curiosamente quando a lepra tinha coberto Toda a pele Da cabeça aos pés O homem era declarado Pelos sacerdotes Como curado Antes de seu maior milagre Jesus espera Até que o pecado Cubra Lázaro da cabeça aos pés Com a sua mortalha final Ele espera a morte Cantar a vitória O Lázaro Que sai do túmulo Prefigura cada salvo Por Jesus Cristo Cada um Em quem se cumprirá O que Isaías profetizou E Paulo endossou Com essas palavras Tragada foi a morte Na vitória Onde está a morte A tua vitória Onde está a morte O teu aguilhão Nos próximos três minutos Nós vamos conhecer a lista Das celebridades de Deus Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net E aí O que você